Em uma cerimônia na Assembleia Legislativa, o deputado federal Eduardo Bolsonaro recebeu uma homenagem. Ele recebeu a medalha Mérito Farroupilha, que é a maior honraria do Parlamento gaúcho para pessoas ou para entidades que contribuem com o desenvolvimento do Estado. Em entrevista exclusiva para a TV Pampa, o filho do presidente da República deu um recado aos gaúchos sobre a crise financeira do Estado e falou também sobre a escolha de candidatos ao governo. O deputado federal Eduardo Bolsonaro, do PSL, chegou acompanhado da noiva no Salão Júlio de Castilhos, da Assembleia Legislativa. Bastante assediado, o filho do presidente da República participou da cerimônia de entrega da medalha do Mérito Farroupilha. Ele recebeu a honraria das mãos do presidente do Parlamento gaúcho, o deputado Luiz Augusto Lara. Bem-humorado, Bolsonaro dedicou a premiação à futura esposa, que é de Novo Hamburgo. Divido com a minha senhora, que é gaúcho de Nóia, já chegou tomando chimarrão e quando tiver o filho, ele será torcedor tanto do Botafogo quanto dos filhares. A proposta da entrega da medalha ao deputado de São Paulo foi do deputado Rui Irigarai, que fez questão de destacar a importância da escolha. Cumprimento, meu amigo, deputado federal mais dotado da história do Brasil, Eduardo Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro defendeu a aprovação da reforma da Previdência para melhorar a economia do país. Sobre a crise financeira do Rio Grande do Sul, disse que vai apoiar medidas em Brasília e mandou um recado para os gaúchos. E todo apoio que puder ser dado, vindo do governo federal ou vindo de Brasília, será dado. Muitas das vezes o remédio é amargo, mas que isso também sirva de lição aos gaúchos para, da próxima vez, votarem em governadores, principalmente, que sejam menos populistas. Muitas das vezes o remédio é o remédio é o remédio é o remédio.